Nossos caminhos são agora um só caminho, nossas almas uma só alma, nossas chamas uma única chama, nossos mapas serão iguais, traçaremos juntos os mesmos roteiros que conduzem as fontes escondidas e aos tesouros ocultos, que o homem não separe o que Deus uniu, que o tempo não destrua a aliança que nos prende, nem os amores o amor. Que eu não tenha outro repouso que o teu peito, outro amparo que a tua mão, outro alimento que o teu sorriso. Nossos caminhos são agora um só caminho, nossas almas uma só alma, nossas chamas uma única chama, já não preciso estender a mão para alcançar-te, já não precisas falar para que eu te escute. Amém. Eu desejo toda a felicidade do mundo para você, você sabe que você é um porto seguro e eu sou do porto seguro, mesmo à distância, eu não estando com você toda noite para te dar um beijo, mas se sinta beijada toda noite. Eu estarei sempre com você, nos momentos felizes, tristes, alegres, ausentes. Fisicamente, mas você vai estar sempre junto, eu e você. Eu quero que você esteja muito feliz com a mãe que te ama, te ama, te ama. Ontem, hoje, por toda a eternidade. Tchau, que sejam bem. Sejam bem-vindos. Música Música Hoje, vocês estão distribuindo as suas luzes para eles Por quê? Porque eles sempre foram luz para vocês Eles deram para vocês tudo o que vocês são Vida, formação, valores, dons de família Orientação de vida, norte para o nosso caminhar Quem tem uma família tem tudo Portanto, vocês tem tudo na vida Através deles Música Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, ooh, ooh Shut up and dance with me We were victims of the night We were victims of the night The chemical, physical, kryptonite Help us do the face and the fading light Oh, we were bound to get together Bound to get together She took my arm She took my arm She took my arm I don't know how it happened We took the floor and she said Oh, don't you dare look back Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, ooh, ooh Shut up and dance with me Ooh, ooh, ooh Shut up and dance with me Ooh, ooh, ooh Shut up and dance with me Ooh, ooh, ooh